Salve, salve, Flaminha! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, Flaminha. Meu nome é Claudinho030 e esse aqui é mais um vídeo aqui no canal. Se você não for inscrito, já vai aí, se inscreve, comenta o que você achar do vídeo, beleza? Assiste até o final e depois você comenta o que você achar do vídeo. Então, Flaminha, já ativa o sininho, já que você não... Se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e vai aí embaixo aí, ó, no Instagram, vai estar nosso Instagram, beleza? Aí na descrição vai estar o primeiro, no primeiro link vai estar o nosso Instagram. Flaminha, eu vou... eu tava lá com a bonessa lá no quarto e eu falei, acho que eu vou fazer um vídeo, né? Mas aí eu quero pedir junto com vocês, entendeu? Já quero gravar já pedindo pra ela, beleza? Então, fiquem com mais um vídeo, beleza? Fui! Voltei, Flaminha! Então, vamos lá fazer mais um... vamos fazer um pedido ali pra Vanessa, não é de cagamento não, tá? Também eu queria que já fosse de cagamento, mas não é não. Então, vamos lá. Ó, fui! Ela tá bem ali, ó. Nem ela sabe o que que é. Mano, sabe o que eu tô pedindo pra... Será que eu pedi pra você agora, amor? Quero fazer um desafio com você, amor. Não tá frio. Acorda, já com uma cara de sono, homem. Ó, tá frio, não tá? O que que você acha de tomar banho de mangueira lá fora? Vai fora, vai lá no centro. É mentira, amor. Eu quero fazer um desafio aqui. Lembra que você me maquiou? Lembra, né? Não. O que que você acha? Eu vou maquiar você hoje. Ó, não tem como você falar aqui não, que a câmera tá vendo tudo. E aí? Eu vou ver. E aí? Você deixa? Não, amor. Ó lá, tá vendo, pessoal? Vou até zoom. Tá melhor falando aqui não? E aí? Então, família, ela aceitou, beleza? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, vou pedir pra ela pegar as maquiagens dela. Aí já vai... Eu vou pegar, vou gravar, vou filmar tudo pra vocês, beleza? Então, até daqui a pouco. Um, três, dois, um. Fui. Rapaziada, voltei. Família. A beleza tá aqui. E a carinha dela de sono, ó. Ela tá ali, amor. Vai lá, que eu quero dormir, ó. A cara dela. Tá até zarouio, bichinho. Parece a família do nosso inferno. Sai fora, nunca. Amor, é só você fazer assim, que eu volto. É uma família. Tá tudo aqui, tá? Tá aqui, ó. Aqui é o esmalte, entendeu? Mas aqui, ó, eu não vou mexer. A única coisa que eu vou mexer é aqui, ó. Entendeu? Então, deixa eu ver. Eu vou falar nada não. Eu vou mexer aqui, ó. Tá vendo? Aqui não, pelo amor de Deus. Aqui é... Vou fazer aqui. Eu falei que isso pra você já nem tem. Entendeu? Mas aqui, tudinho. Nos cílios dela eu vou mexer. Mentira, é dela. Eu vou mexer só ela. Aí eu vou mexer nessas coisas, entendeu, família? Aqui é um espelhinho, então eu não vou mexer. Aqui é pra... Colocar na bochecha. Passar na bochecha, essas coisas e tal. Esse daqui... Não sei o que é, mas eu não vou descobrir o que é. Nossa, amor. Esse daqui é um lápis, entendeu? Esse daqui é pra você passar um... Tipo... Entendeu? Um rostinho. Então vamos lá, família. Uma base, irmão. A única base que tem é entre eu e você. Hã? Entendeu? Não. A única base que tem entre aqui é entre eu e você. Não tem base nenhuma mais. Entendi. E aí, irmão? Nada de ver. Então, família. Ela tá até chorando, emocionada, ó. Vamos lá, que eu vou gravar pra vocês, beleza? Então, em 3, 2, 1... Vamos lá. Família, vai tá bem aqui assim, entendeu? Deixa eu ver se eu arrumo um lápis aqui. Isso daqui é bom. É pra usar? Vou colocar aqui embaixo, ó. Você vai usar ele e você vai colocar ele, irmão? Não tem esse? Não, não use ele no meio. Vou mexer, não. Rápido, mano. Não. Não tem mais nada, mano. Vou usar esse, grandão. Meu Deus do céu. Família. É. Nota aqui. Família, vamos fazer assim, ó. Tá vendo essa foto que tá mostrando aqui em cima? Vou fazer igual. Top. Não. Moça, você não sabe que foto é? Por isso mesmo. E se for a foto com a sombra ser top, bonitinha, ó. De lindo. Eu tô, pelo menos, eu tô, eu tenho esse pano falando que a foto que vai é essa aqui. Primeiro, família. Então, vamos lá. Vocês vão gostar tanto. Você vai dar, mano. Você vai falar, Cláudio, faz a minha maquiagem também. Você vai ver. Você vai gostar, família. Pô, vai ser com medo. Então, vamos lá. Eu sou maldoso. Eu sou maldoso o quê, moça? Você vai aprender. Você vai fazer. Você vai querer que eu faça. Fecha o olho aí, vai. Não. Fecha o olho. Então, vamos lá, família. Se um dia você quer. O sobrancelho já arrumou, já tá feita. Então, vamos arrumar. Calma, vai. Calma, vai. só um pouquinho espera, eu vou ver primeiro não eu estou sentindo que está rico eu vou ver, cadê o espelho olha aqui não, está feia não está horrível está parecendo a boneca do Chucky deixa eu ver dá para ver meio embaçado mas dá para ver 1 2 3 e já a sobrancelha a sobrancelha a sobrancelha é aqui ele já queria colocar para cá até até a moto eu estou falando que parece a boneca do Chucky em banguela eu vou fazer uma consideração que ele fez até certo até que ele passou a máscara um pouquinho certo pouquinho não, fiz certo admite está pior admite eu não sei eu sei que você gostou parece que ela brigou me dá uma porrada na cara eu estou sem reação está parecendo a boneca do Chucky a boneca do Chucky vai estar ai no lado dela até foram a sorte dele é porque eu dormi eu esqueci de tirar a... como é que fala? eu estou com a sobrancelha então é isso família se vocês gostaram já vai ai deixa seu like comenta o que vocês acharam do vídeo dá um beijo se não está de batom eu não quero não credo não tem que beijar porque não resolve não eu vou comprar a boneca do Chucky é um beijo a boneca do Chucky o batom não vai estar moiado então é isso espero que vocês tenham gostado beijinho na testa não então não espero que você tenha gostado se você não for inscrito já se inscreve no canal ativa o sininho então é isso falou fico com Deus fui tchau